Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.